Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou nerd, mas quero ser descolado Não sou popular, ninguém anda ao meu lado Só o melhor aluno de química e português Eu beijei uma menina, foi só uma vez E foi pagando, foi pagando Não foi de graça, não Quem me deu o presente, quem pagou Foi o tio do meu irmão Uau, descolado e nerd, nerd descolado Essa harmonia Gostou, rapaz Te surpreendi agora, hein rapaz Tá inovando, tá inovando Quero ver, me surpreenda mais Meu nome é Djalma, sou de Pirituba Pirituba é assim Castiga sem dó São Paulo, gostaria que você imitasse o Silvio Santos Narrando Botafogo e Bangu num dia chuvoso É, vem amigos do SBT Vai começar Bangu e Botafogo Botafogo, olha só, Botafogo rima com jogo E o Bangu, e o Bangu Ai, não sei Muito bem, vai começar o jogo, vai começar Olha aí, tá chovendo Tá todo mundo molhado, tá todo mundo gripado Tá todo mundo molhado Eles não tão secos, eles tão molhados Então, se eles tão molhados é porque tem água E se tem água é porque molhou Se molhou é porque... Aê, gol, foi gol de alguém Eu perdi, eu não sei de quem foi Quem é o vermelho e branco é qual? É o Bangu? Então ele tomou um gol Ai, tomou Tá aí Ótimo Tem os outros e-mail de Felipe Pontes De Ribeirão Preto Meu amigo, Felipe Desamigo mandando e-mail Ah, rapaz, seu brother aí Fala aí, Adnê Eu tenho um tema bom pra você Me liga que eu te explico Olha que coisa louca Que maravilha, né A gente liga pro amigo pra ele explicar Oito Só um minutinho aqui enquanto eu... Né, vamos lá Atende, atende, atende Alô, Felipe? Alô Fala, Filipão, beleza? Oi, Adnê Se é tranquilo, cara? Como é que tá? Ó, recebi teu e-mail aqui Tá no meio ao vivo aqui Ó, tem que ser rápido Você falou pra eu te ligar Pra você me explicar o tema Qual o tema? Diz aí Ah, você tem e-mail aí, é? Qual o tema? Qual o tema? Pera Quem que tá falando? É o caseiro aí que tá falando? Ah, meu Deus É o caseiro É porque tá meio cortando a ligação, Felipe Tá parecendo um personagem amigo nosso aqui O caseiro Mas tá falando das vozes assim Que a gente ouve pelo Brasil, é isso? Caiu! Mas eu entendi tudo, tá? Eu entendi Felipe, um abraço pra você Tá? E um abraço pra sua companhia telefônica Que é muito boa Muito bacana também Agora tem isso, né? A gente tenta ligar, não dá certo Ele falou das vozes que a gente ouve pelo Brasil É, como eu diria o grande amigo Guided by voices, né? Muito bom Agora, vozes do Brasil Por exemplo, se a gente liga pro Felipe agora Por exemplo, o celular dele não presta Eu ligo pro celular dele E o que vai acontecer? Sua chamada está sendo encaminhada Para a caixa de mensagens E estará sujeita a cobrança Após o sinal Tcharam! E mudou Agora é sua mensagem Será encaminhada para a caixa de mensagens E após o sinal Porque antes dava a impressão De que a mulher estava trabalhando Olha, sua mensagem está sendo encaminhada E eu tô encaminhando ela Agora, sua mensagem será encaminhada para a caixa Ela não tá fazendo nada Você percebeu isso? Ah, rapaz, essa é uma diferença, né? Muito, muito notável Muito notável, muito marcante Agora, mais diferente ainda Seria se celebridades fossem contratadas Pra fazer essa voz, né? Imagina isso, né? A Marília Gabriela no lugar dela Sua chamada está sendo encaminhada Para a caixa de mensagens Estará sujeita a paz do sinal Pia! É, vai ser legal, né? A gente pode pensar personagens fazendo coisa Agora, tem um e-mail aqui Já que o Felipe tem a empresa telefônica ruim Tem um e-mail aqui Que tem tudo a ver com esse tema aí Que é o Wilson de Oliveira De Rodeio Bonito Rio Grande do Sul Rodeio Bonito Falem da minha profissão De quê? De rodeador bonito? Não De locutor de rádio Acredito que com propriedade Consigam falar e fazer com que Radialistas do interior De todos os estados do Brasil Consigam dar boas risadas Com uma conversa entre um locutor do interior Aqueles que falam com eco Né? E o caseiro Então eu vou pedir uma produção especial Pra nossa produção Pra dar eco No locutor Eu faço o locutor nessa câmera E o caseiro naquela Tá bom, diretor? Então vamos lá Então o locutor do interior vai começar Alô, rapaziada de Rodeio Bonito Tá entrando no ar Mais um Rodeio em debate Estamos na linha agora Não com o Felipe Que o celular dele é ruim Mas com o caseiro Boa noite, caseiro Muito bem, caseiro Diga pra todo o povo De Rodeio Bonito Bagéia de Jacen Em ciências Meu querido caseiro Qual o seu cotidiano? Que horas você acorda? E quais atividades você pratica? É uma coisa Eu me sei de entusiascinho Que minha irmã Acorda o galho canta E não vamos aí Vai ficando mais atividade Que nem de Mais do que ele Na fazenda Que eu vejo o programa Que passa na venda É mais do que ele Fazer toda aquela função Lá Só que tudo aquilo Comendo o gramô Tá certo, caseiro Aqui na Rádio Rodeio Bonito FM, caseiro Deixa um recado pra galera Você vai estar cuidando De uma fazenda Onde? Divulga aí É já aí Eu tô catando merda Na fazenda Toda terça-feira Às seis e meia da manhã Estou convidado Pra assistir Eu tô catando merda Na fazenda Às seis e meia da manhã Aê, foi ótimo O e-mail do Velsan Agora o radialista Tem uma voz marcante Realmente Ele entrega a profissão dele É verdade É isso aí O radialista Aqui, por exemplo O cúmulo da intimidade O radialista Mas o que é esse? Intimidade Amizade O que é esse aqui? É Brasil É século XXI É século XXI É século XXI É século XXI É tudo isso Agora, o cara chega na padaria Oi, por favor Dá três pãezinhos E um leite de saco O cara sabe que ele é locutor de rádio Entendeu? É verdade Tipo, o cara do médico Ah, ele dói um pouco aqui na região do Cáxia Não é, doutor? Dói um pouco na região do Cáxia Já sabe quem é A Bíblia é a outra voz do Brasil Lida pelo Cid Moreira O Cid Moreira lendo a Bíblia É um clássico, né, cara? É verdade Cid Moreira é o grande mártir do rock and roll E como seria o Cid Moreira Tipo, narrando um livro de piadas do Ari Toledo, né? Quando o papagaio ficou sozinho na venda E o turista perguntou Tem sorvete de quê? Ele se confundiu e disse Abaixa aqui Abre-o E não se mexa Aí o, né? Cid Moreira narrando um livro de piadas Seria muito bacana E ao contrário, seria, sei lá O Theo Becker lendo a Bíblia, né? E aí? E aí? Eles, eu e os fariseus, leque Subiram o Monte Golã Yeah! Yeah! Chegaram lá em cima e viram carneiro E viram, falaram assim Carneiro, quando te cair a ficha De que tu é só um quadrúpede, leque Que tua família te despreza Que tua mãe é uma bezerra, leque Quando te cair essa ficha Moisés vai dividir o mar Ele pode dividir o mar Principalmente na maré baixa É mais fácil de caminhar, né? Enfim Tá aí, né? E tem um cara que no final dos comerciais Lê os medicamentos Que é uma voz do Brasil muito famosa Ah, eu persisti Eu assisti, tá Mas... Ao te sentirem os sintomas O médico deve ir na seu consultado Como é a fisionomia dos casos? Será que ele é uma celebridade? Não! Olha o cara dos sintomas! Adoro sua voz, meu! Eu fico torcendo Fico torcendo muito pra chegar no fim do comercial, meu! Dos remédios! Cuspir na tua cara, velho! Meu, só pra mim você falando dos sintomas! Grava pra mim um videozinho falando Juliana, ao persistirem os sintomas O médico deveria ser consultado! Legal, né? Bacaníssimo! Ah, que mundo que a gente vive, né? Ai, meu Deus do céu! Que mundo que a gente vive! Agora, tem gente que a gente realmente, né? É... Reconhece pela voz, né? Pela voz, você... A voz do Zé Vilkir A voz do Cíndio Moreira A voz do Silvio Cíndio A voz do Marcos Romion A voz da Quintin, que dá que tinha tinhado, né? A voz do João Gordo Aé, tá entrando no ar! A voz do Lopão Que... A voz que... A voz que... A aba, é, rapaz, safadeira dessa, é, rapaz A voz da Calabresa Que vira assim, ó, é bonitinha A voz do Bento A voz do Cíndio Moreira